Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é do que? É de cabelo, pessoal. Trouxe pra vocês o creme de pentear da Apsi, que é o Crespo Power. A Cristina, ela sugeriu eu trazer a resenha desse produtinho aqui pra vocês, tá? E então hoje eu vim trazer pra vocês a resenha dessa belezinha aqui. Permita-me eu me apresentar, eu sou a Marcia Santos e aqui no canal nós falamos de autocuidado. Perfumaria, cabelo, skin care, maquiagem, tudo que envolve o mundo da beleza. Bem, dando início aí, né, a nossa resenha desse produtinho, é um creme da Apsi. Eu já usei vários potes daquele gel creme da Apsi. Eu vou deixar aqui, é um roxinho com branco, já tem resenha do outro aqui no canal. Qual que é a proposta do produto? Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Porque eu não ia conseguir gravar tudo, né, gente? O que a empresa promete. O primeiro ponto, antes de falar pra vocês o que a empresa promete, eu quero chamar a atenção de vocês pro pH do produto. Eu vou chegar perto, espero que esteja focando pra vocês. É um pH de 3 a 4. Muito bom esse pH, viu, gente? E então o que a empresa fala? Que os cabelos crespos, eles merecem um cuidado especial. Que eles juntaram três maravilhosos ativos vegetais para deixar os nossos cabelos nutridos, macios e brilhosos. Ele contém agentes humectantes, nutritivos e modeladores. Eles falam que tem óleo de semente de uva, que é um ativo altamente hidratante, que atua na prevenção da queda. Hum, da queda? Estranho, hein? Evita que os fios se tornem quebradiços. Fortalecem os fios, além de auxiliar no crescimento capilar. Assim, gente, auxiliar na queda... Eu não acredito que um creme consiga auxiliar na queda, tá? Porque a queda, ela parte do couro cabeludo e a gente não enche o couro cabeludo de produto, né? Porque senão aí sim você vai ter queda capilar. Promete... tem manteiga de murumuru, indicado para reconstruções dos fios danificados, preenche as fissuras e alinha as cutículas, devolvendo a sua elasticidade natural. Ok preencher as fissuras, né? Da escama do cabelo, porque tudo que é óleo, manteiga, ela dá aquela maquiada ali quando o seu cabelo tá com a escama mais levantadinha. Óleo de buriti. Promete... protege a queratina e o colágeno presentes no fio do cabelo, auxiliando no fortalecimento e evitando constantemente a quebra, o frizz e as pontas duplas. Filtro solar natural. Essa parte eu achei bem legal. Por quê, gente? No alto verão, o nosso cabelo, ele tem a mania de mudar de cor. Então é interessante a gente procurar produtos que tenham proteção solar para o cabelo também, porque o sol, ele dá aquela ressecada no cabelo, sabe? Cacheado. E é isso. Ele é liberado para as técnicas de no e low pool. Ele não possui sulfato, ele não possui parabeno. Essa parte é bem interessante, tá? De não ter parabenos. Porque a gente vê o pessoal falando, ah, é parabenos, parabenos. Eu, particularmente, nunca dei muita importância para produtos que não tenham parabenos, tá? Só que, o que que acontece? Eu compartilho os meus produtos de cabelo com a minha filha, né? Desde que eu tive uma menina cacheada, eu me preocupo em elevar a autoestima dela com relação ao cabelo cacheado dela, tá? Para a gente não ter, para ela não ter aquele negócio de, ah, cabelo bonito é cabelo liso. Então, eu sempre tive a preocupação de cuidar do cabelo da minha filha, bonitinho, para ela se sentir empoderada com o cabelo dela. E graças a Deus, até o presente momento, eu venho obtendo sucesso nisso, tá? Porque, quando eu era pequena, não só eu, tá? Eu acho que muitos de vocês também. A gente tinha como parâmetro que cabelo bonito era um cabelo liso, né? Então, eu comecei a ter essa preocupação com a minha filha. Então, assim, se numa semana eu só tiver tempo para hidratar um cabelo, tenham certeza que eu vou dar prioridade a hidratar o cabelo da minha filha. Porque a minha prioridade é que ela se sinta empoderada. Eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, não, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? Não sou contra quem pensa disso, tá? Mas eu me preocupo, sim, em empoderar a minha filha. Porque eu quero que ela cresça com a autoestima dela sólida. Que não seja uma pessoa falar ah, cabelo liso é mais bonito e ela falar ah, é verdade. Não, ela tem que achar o cabelo dela lindo. Tanto é que a minha filha, o cabelo dela bate quase na bunda. Dá trabalho. Até porque ela é criança, né? E criança não tem a mesma paciência que um adulto para cuidar de cabelo. E eu tenho toda a paciência do mundo. Vou lá, se eu tiver aquele produto bom. E outra coisa, gente. Com a minha filha, não tem esse negócio. Ah, o produto é caro, eu não vou usar em uma criança. Não. Se for para trazer o bem-estar dela, tenho certeza que eu vou priorizar o bem-estar dela. Mas bem, voltando para a resenha, porque eu pulei ali um pouco do foco, né? Voltando para a resenha. Por que que é interessante o parabéns? Quando que eu tomei a preocupação desse negócio de parabéns? Porque eu comprei uma vez um produto. Foi o... Um iamasterol. E aí eu fui usar na minha filha. E para meu azar, ela é alérgica a parabéns. Porque se você pegar o iamasterol e cheirar, aquilo ali tem puro cheiro de parabéns, gente. E aí, o que que aconteceu? Saíam umas feridas nela aqui, gente. Eu fiquei desesperada. Desesperada. Porque saiu e levou dias para curar aquilo. Eu tive que passar pomadinha, anti-inflamatório e tudo. Então, desde então, eu tenho a preocupação em olhar se o produto que eu estou usando não tem parabéns quando eu vou ministrar o produto nela. Porque em mim, eu nunca tive problema. Mas ela tem essa alergia a parabéns, então eu tomo esse cuidado. Por isso, eu quis enfatizar que o creme da ápice não tem parabéns, tá? Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para esse produtinho. Eu já coloquei, se não me falha a memória, esse produtinho aqui no vídeo de reprovados. E, sinceramente, hoje eu preciso me retratar com vocês com relação a esse produto. Porque na época que eu coloquei ele como reprovado, eu ainda mencionei para vocês que ele não se adaptava ao meu cabelo. E, na verdade, não é que ele não estava se adaptando ao meu cabelo. É que eu não sabia usá-lo. Porque eu tenho mania de quando eu vou finalizar o cabelo, eu dou uma encharcada com o borrifador. E aí, quando você colocar muita água no cabelo, ele não dá certo, tá? Ele não dá certo, ele transfere. Depois que seca, ele fica transferindo. Quem olha para o seu cabelo, parece assim que o cabelo está sujo. Que você não lavou, que você não finalizou. E, na verdade, não. É que você não soube usar o produto. No caso, você, eu. E quanto que vem desse produtinho aqui? Esse produto, ele vem com 250 gramas. Confesso para vocês que... Eu achei estranho. Gente, vocês não vão acreditar. Ele não vem com 250 gramas. Ele vem com 500 gramas. Eu acho que o rótulo está errado. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu vou mostrar para vocês, para vocês não falar que eu sou louca. Eu espero que vocês consigam captar. Aqui na tampa está mostrando 250 gramas. Está vendo? Só que aqui embaixo está mostrando 500 gramas. E tem um outro erro nesse rótulo, que eu nem ia mencionar para vocês, mas como eu achei esse erro, aqui está falando o seguinte. Modo de uso do creme de pentear, hein? Após lavar o cabelo com a linha Crespo Power, aplique a máscara Power nos cabelos, massageie e deixe agir por 15 minutos e enxague bem. Ponto. Ou seja, está errado essa parte aqui, gente. Da descrição do modo de uso, tá? Porque é um creme de pentear e creme de pentear a gente não enxágua. Inclusive, está escrito aqui, ó, sem enxague. Tá? Mas, tirado isso, né? Eu quero falar para vocês sobre a fragância. Eu estava sentindo o cheiro aqui e eu falei, gente, como que eu vou descrever o cheiro desse produto? Então, eu achei uma forma de descrever meio que grosseira. Olha, ele cheira a desodorante masculino com óleo vegetal de cozinha. Pronto, é isso que ele cheira. E quando você aplica no cabelo, fica esse cheiro? Fica enquanto ele está molhado. Depois que seca, você não sente cheiro de nada, tá? Agora, se você aplicar ele no cabelo da forma errada que eu fazia, que era encharcando o cabelo e passando ele, você vai ficar com esse cheirinho de óleo de cozinha o dia inteiro, que é um cheiro de óleo vegetal, né? Se você aplicar ele mais em enxuto, aí você não vai sentir esse cheirinho de óleo de cozinha. Ele custa na faixa de R$ 36,90. Eu vou deixar a aplicação dele passando para vocês e eu volto para finalizar as minhas considerações. Vocês pedirem, cá estou eu, para fazer a finalização do cabelo com o creme de pentear da Apsi, o Crespo Power. Estou com o cabelo lavado, hidratado. Eu já desembaracei e eu vou fazer a aplicação aqui do creme para vocês. Meu creme, ele está bem usadinho. Ó, ele tem uma textura branquinha. Ele é molinho, se você deixar ele muito tempo virado, ele cai do pote. Vou pegar aqui com uma espátula para vocês verem a consistência. Só que esse creme, ele tem um quesinho. No meu cabelo, ele não dá muito certo se eu fazer a finalização com ele muito encharcado. Ele tem que estar mais para seco, porque senão, não dá bom. Então, aí eu passo, aí venho com a escova. E vou fazendo assim, ó. Pego aqui a pontinha do cabelo, onde o nosso cabelo é mais ressecado, vou subindo com ele. Não encosto no couro cabeludo, mas chego bem próximo à raiz. Aí dou aquela penteada. E faço as fitinhas. Eu gosto de ir soltando assim, ó, para o cabelo não ficar grudado no couro cabelo. É assim na cabeça, sabe? Você dando essa chacoalhadinha, ele fica mais soltinho. Bem, eu vou terminar aqui de finalizar o cabelo e volto para mostrar para vocês o cabelo finalizado. Terminei de aplicar o creme aqui, de finalizar o cabelo, tá? E o cabelo finalizado molhado fica assim. Ó. Quando o meu cabelo estiver seco, provavelmente eu vou ter que passar o difusor, porque aqui em São Paulo está fazendo muito frio. Então, eu vou deixar ele secar pelo menos uns 50% ao natural. E depois eu vou secar o restante com o difusor. Beleza? Oi, oi. São quase duas horas da manhã e eu vim trazer para vocês o resultado do cabelo, né? Ó, eu não consegui secar ele com o secador, porque a senhora ia fazer muito barulho. E já está muito tarde, ó. Então, ó, trouxe aqui para vocês verem. Gente, mas ficou, ó, o resultado do tipo. Deixa eu passar para trás. Continua no fim. Bem, passada aí a aplicação para vocês, vocês viram que o trem deu certo, gente. Inclusive, hoje eu estou aqui no day after desse bonitinho, olha. Eu até deixei passar para vocês o day after, porque aqui eu estou sentada, não ia dar para virar, né? Estou sem maquiagem, perdoem-me, julguem-me. Mas já é tarde, gente. Já é bem tarde. Se eu fosse me maquiar, eu não ia gravar vídeo. Então, entre me maquiar e gravar vídeo, eu preferi gravar o vídeo para vocês, tá bom? Então, olha, ele tem uma textura branquinha. O meu está no final. Confesso para vocês que eu só comprei um pote dele enquanto do rosa. Eu comprei vários, vários, porque já apareceu várias vezes. Mas e aí, Márcia? Gostou do produto? Gostei. Não vou ser hipócrita em falar que eu não gostei, porque eu gostei sim. Ele não está pesado aqui no meu cabelo, tá? Ele não está transferindo óleo, que foi uma coisa que eu pontuei no vídeo de reprovados. Ele não está transferindo. Eu sinto o meu cabelo mais nutrido. A minha parte porosa, que é essa daqui, olha, eu sinto que ela está tratada. Eu sinto que esse produto trata o cabelo também. Ele não é só aquele produto de style. Porque nós temos no mercado os produtos de style, que ele só lhe dá aquele movimento para o cacho. Aquela definida, perdão. E a gente tem produtos que apenas tratam o cabelo, aqueles cremes que tratam, mas não deixam o nosso cabelo bonito. E a gente tem o que trata, deixa o cabelo bonito e tudo mais. E eu acho ele super bacana, ficou super bom. Ele deu uma controlada aqui no frizz do meu cabelo, tá? Ele deixou o meu cabelo com muito volume. Está bem volumoso o meu cabelo. Ele está mais volumoso do que costuma ficar com o outro da ápice. Ele está aprovado. Eu fico até com vergonha de falar que está aprovado, porque, gente, eu estava usando errado, né? Eu deveria ter usado com menos água também. Agora, só também cuidado com a forma de uso, se você optar por comprá-lo, tá? Para você não ficar cheirando a óleo de cozinha. Porque, gente, ninguém merece ficar cheirando a óleo de cozinha, não é verdade? Mas, assim, gente, ele está aprovado. Eu gostei do produto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua inscrição e o seu like como presente de aniversário para mim, porque, sim, esse mês eu faço 39 anos, exatamente dia 15 de agosto. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, se inscreve, me dá como um presente, beleza? Eu encerro o meu vídeo por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.